Atenção, hein? Eu vou te falar hoje porque você tem que comprar sim um curso de marketing digital caso queira desenvolver algum projeto na internet ou fazer alguma profissão aqui no mercado digital. Então, se você já curtiu o tema desse vídeo, faz o seguinte, deixa aqui um like pra marcar tua presença boa nesse conteúdo e se você puder, é claro, se inscrever também aqui no canal. Dessa forma, você vai ajudar o canal a crescer, que é show! E ainda assim vai poder receber todos os meus conteúdos que eu posto aqui sobre marketing digital, negócios online, dicas pra afiliado e muito mais, tá na mão? Empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzinho e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você aí é aquela pessoa que está indecisa se compra ou não um curso de marketing digital porque você quer exercer alguma função na internet, quer ganhar dinheiro por aqui, trabalhar em casa, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar aqui 6 motivos pra você poder comprar um bom curso de marketing digital pra sim ganhar muito dinheiro na internet, tá na mão? Então, o primeiro motivo que eu vou te falar aqui é que um curso de marketing digital vai te dar mais conhecimento, cara. Mesmo que você seja um completo iniciante na área do marketing digital, negócios online, todo mundo começa do zero, tá? Tem de semente. Então, você vai ganhar mais conhecimentos com um curso de marketing digital. Claro que eu tô falando de um bom curso de marketing digital, beleza? Não qualquer curso aí de guru, essas coisas que entregam pilantragem. Mas se você comprar um bom curso de marketing digital que te ensine o passo a passo, você além de poder criar um negócio, você vai aprender o que realmente funciona pra ganhar dinheiro na internet, pra ter um negócio sólido, altamente lucrativo, um negócio que vai possibilitar você ter liberdade de tempo, liberdade de espaço, independência financeira e muito mais coisa, sabe? Um bom curso de marketing digital, ele pode mudar tanto a tua vida financeira quanto até mesmo a tua vida pessoal, a tua mentalidade, velho. Um bom curso de marketing digital é capaz de te ajudar nessas áreas. Um segundo motivo que eu tenho pra te falar aqui sobre comprar um curso de marketing digital é quanto a metodologia, beleza? Que é totalmente passo a passo. Aqui no YouTube, eu defendo muito essa plataforma porque tem muitos conteúdos de valor, conteúdos sensacionais. Se você aí é uma pessoa que tá entrando no mercado digital pra ganhar dinheiro, seja como afiliado, produtor, qual produtor, dropship ou qualquer outro segmento que a gente tem aqui na internet que dá pra ganhar dinheiro, você encontra muitos vídeos aqui no YouTube de pessoas que te ensinam sobre essas áreas. Porém, quando você compra um curso de marketing digital, é melhor e mais fácil pra você aprender, criar o teu projeto e começar a ganhar dinheiro. Porque num curso de marketing digital, você pega exatamente o passo a passo, beleza? Você pega a ordem lógica que te ensina a verdade pra criar um negócio. Não que é que nem no YouTube as pessoas não ensinem, mas dentro de um curso de marketing digital, você pega a sequência certinha. Você vai lá desde a definição do nicho, vai criando a tua estrutura, aplicando estratégias pra vender. Aqui no YouTube tem muito conteúdo mesmo, cara, mas muito bom, tá? Só que você não vai pegar uma sequência exata pra você criar um negócio. Você vai aprender estratégias legais, você vai aprender sim a fazer venda e ganhar dinheiro. Mas dentro de um curso de marketing digital, você aprende a ordem certinha pra você criar um negócio e assim ganhar muito dinheiro. Então é por isso que também eu acho legal que você aí compre um curso de marketing digital pra aprender a criar o teu negócio. Porque isso aí vai possibilitar que você tenha uma liberdade gigante. O terceiro motivo pra você comprar um curso de marketing digital é que você tem resultados mais rápidos. Quando você compra um bom curso de marketing digital, você começa a aplicar ali, criar tua estrutura, implementar as estratégias, você começa a alcançar resultados mais rápido. Claro, quando você aplica, beleza? Não só quando você fica assistindo ali, parece um chatão assim, olhando pra tela do computador, sem fazer nada, mas quando você assiste e começa a colocar em prática, você começa a ter resultados mais rápidos. Diferente um pouquinho aqui do YouTube, onde também, como eu vou falar, tem muitos vídeos legais, onde você vai assistir um vídeo, tem uma estratégia aqui que te ensina a fazer a primeira venda, tem outra estratégia que te ensina a fazer tal coisa. Cara, dentro de um curso bom de marketing digital, você aprende o que funciona. Então você implementa mais rápido a sequência certa do curso e logo começa a atrair mais resultados pra você. Isso aqui é legal, tá? Quando você fica aí só assistindo vídeos no YouTube, aplicando uma estratégia ou outra, pulando de galho em galho, isso acaba possibilitando que você demore muito mais pra ter resultado. Porque você não tá fazendo algo certo, algo coerente, tá? Podemos dizer assim com consistência, porque você fica pulando de galho em galho. Mas quando você tá dentro de um curso de marketing digital, aplicando ali a estratégia certinho, fazendo algo mesmo que seja validado, você consegue aí resultados bem mais rápido do que se estivesse só assistindo vídeos no YouTube, por exemplo. O quarto motivo é que você aprende a criar um negócio sólido, tá na mão? Quando você entra num curso de marketing digital que é validado, é um curso que te ensina muita coisa boa, você cria o teu negócio sólido, o teu projeto na internet, que é capaz de durar mesmo durante as crises que sempre acontecem periodicamente nesse mundo maluco, né? Quando você entra num curso de marketing digital, você começa ali a criar o teu negócio, você aprende estratégias validadas, por exemplo, estratégias de e-mail marketing, fundos de vendas, copyright, estratégia com influenciadores, e várias outras que existem, você começa a aplicar. Então isso vai possibilitar que você crie um negócio sólido, um negócio que vai fazer vendas pra você, a médio e longo prazo, mesmo se aqui no mundo a gente tiver que enfrentar outra pandemia. O pessoal aí que mais ganhou dinheiro em 2020 durante a pandemia foi a galera do marketing digital que se esforça no mercado, sempre tá buscando aprender coisas novas pra implementar no negócio deles. Você pode até pesquisar aí que você vai ver que em 2020 a galera do marketing digital aí teve uma explosão de faturamento em vendas muito grande, porque conseguiram vender muito, já que as pessoas estavam dentro de casa, enquanto os negócios físicos estavam quebrando por conta da pandemia, a galera do marketing digital tava lucrando, tava voando com dinheiro por aí, porque tão na internet. Então quando você cria um negócio sólido, você começa a ganhar dinheiro mesmo durante as nossas crises que acontecem de vez em quando. O quinto motivo pra você comprar um curso de marketing digital é capaz de mudar a sua vida. Como eu já falei aqui nesse vídeo, um curso de marketing digital bom, validado, que funciona, que é curso mesmo de pessoas profissionais, te ensina a criar um negócio. E quando você cria um negócio na internet, um negócio sólido mesmo, um negócio que vende no automático pra você, você consegue mudar a tua vida radicalmente. Você consegue ter mais liberdade de tempo, mais liberdade de espaço, mais independência financeira, você consegue ter mais tempo pra tua família, você consegue radicalmente mudar a tua vida, beleza? Você consegue fazer a internet trabalhar pra você. Então se a internet trabalha pra você, você consegue curtir a tua vida de qualquer lugar do mundo, mesmo com um simples celular, mesmo com um simples computador, desde que você tenha acesso à internet, você consegue fazer isso. Comprar um curso de marketing digital bom, vai te ajudar demais a ter resultados aí, seja no teu negócio e até mesmo na tua vida pessoal. Agora o sexto e último motivo pra você comprar um curso de marketing digital é você se torna referência no mercado. Quando você compra aí um curso de marketing digital bom, te ensina a criar um negócio, te ensina a fazer muitas vendas, alcançar independência financeira, de uma forma ou de outra, você vai estar com o teu negócio na internet. Então se existe pessoas comprando de você e do teu negócio, você vai ter pessoas tendo contato com o teu negócio. Então, essas pessoas vão se tornar provas sociais futuramente. Essas pessoas que compram de você, vão te indicar pra mais pessoas. Essas pessoas que compram de você, vão se tornar fãs do seu trabalho. E quando elas se tornam fãs do seu trabalho, você cria um público muito qualificado, uma audiência que compra de novo de você futuramente, uma audiência que te defende na internet se alguém falar mal de você, uma audiência que te recomenda pra novas e novas pessoas, que é muito legal, tá? Então você acaba se tornando referência. Quando você entra aí, por exemplo, na tua mídia social Instagram, se você usa muito ela, lembra agora aí qual é a pessoa que você mais acompanha no marketing digital aí. Pô, provavelmente você vai acompanhar pessoas que você acha que é referência. Então exatamente vai ser assim com você também, se você cria um negócio sólido. As pessoas vão te acompanhar porque vão assimilar você como referência quando você começar a ter muito resultado. Isso é muito bom pra você, porque quando as pessoas te veem, você vai gerar impacto na vida delas e essas pessoas vão querer ficar muito mais próxima de você. É o caso dos influenciadores, tá? Só pulando um pouco o conceito aqui. O influenciador é o cara que ele passa o tempo todo no Instagram ali, conversando com a audiência dele. E se ele passar, por exemplo, ali na rua agora, a galera vai entrar em choque, vai querer tirar foto com o influenciador, vai querer fazer aquele negócio todo. Então exatamente assim também acontece com pessoas que criam negócios de sucesso aqui na internet. Quando as pessoas verem que você se esforça, que o teu negócio é bom e é capaz de ajudar, você cria ali uma referência. Todo mundo vai querer ficar perto de você. Isso é muito bom pra você conseguir vender mais produtos aqui no mercado digital, tá na mão? Agora, claro, né? Se você aí quer criar um negócio sério, de verdade no mercado digital, com um treinamento que te ajuda, olha, eu vou recomendar pra você hoje o Fórmula Negócio Online. O link vai estar aqui na descrição. Caso você queira conhecer, queira pegar um treinamento de verdade, que é capaz de te ajudar a criar um negócio e mudar a tua vida financeira, tá? Existe hoje mais de 300 mil alunos dentro do Fórmula Negócio Online, milhares de cases de sucessos aí, que eu não consigo nem lembrar o nome. Então você também pode ser uma dessas pessoas. E se inscrevendo no Fórmula Negócio Online, através do link que tá aqui na descrição, você ganha 51% de desconto, mais de 16 bônus extras, e ainda pode aproveitar 7 dias de garantia. Caso você não goste de nada, é só pedir o reembolso lá, o próprio dono do treinamento, que é o Alex e vai te ensinar como é que faz, e você não perde nada. O risco é do Alex e com a equipe dele, tá na mão? Agora, antes de você sair desse vídeo, vai aqui nos comentários e comenta assim, Marte Digital hoje. Só vai comentar isso as pessoas que estão acima da média, aquelas pessoas que vão criar negócios de sucesso no mercado digital, e aquelas pessoas aí que vão mudar sim a sua vida e a da sua família, trabalhando com um negócio sério na internet. Eu acredito que você é essa pessoa. Mas prova aí, porque eu tô certo. E deixa também gravada a tua presença nesse vídeo, deixando agora o teu comentário. Eu vou te esperar no próximo vídeo do canal. Faz o seguinte, clica agora em se inscrever. Um abraço forte. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Dire que поддержou proteção, Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!